Olá pessoal, sempre que possível agora eu vou tentar fazer o vídeo um pouquinho melhor e nesse tutorial de hoje no vídeo é mais para apresentar o artigo que está lá no blog como fazer o boot no Raspberry utilizando o boot a única parte ruim aqui é que no meu monitor pequenininho que eu tenho um monitor HDMI pequeno deu um problema na visualização da tela mas o boot aconteceu sem problemas faremos o acesso por SSH aqui no final do vídeo e é possível também ver todo o boot do Ubuntu depois disso aí vocês vão ver o crash que está dando também por fim, qual a importância de fazer o boot com um gerenciador de boot diferente? nesse primeiro momento não parece muito interessante porque ele é mais lento do que o boot padrão do Raspberry mas com o boot podemos fazer boot do sistema pela rede por uma mídia externa então vai ser bem interessante aprender a configurar ele agora para que nos próximos tutoriais possamos fazer algo mais elaborado valeu? primeiro passo, gravamos o sistema operacional do cartão provavelmente você já sabe como fazer isso depois de gravado depois de gravado damos uma conferida nas partições não tem nada montado então vamos fazer a montagem manual da partição raiz do sistema e vamos configurar o Wi-Fi manualmente para no primeiro boot já ter acesso a SSH para fazer a conexão remota aqui colocamos em WPA suplicante network igual o SSID e a senha PSK o nome do parâmetro é PSK agora vamos colocar no arquivo RC.local que é o último arquivo a carregar após o boot antes de exit vamos colocar a inicialização do serviço SSH e um e-comercial só para garantir que não vai ficar parado no RC.local primeiramente criamos um diretório para fazer o download de tudo o que precisamos entramos no diretório e então vamos fazer o download da Tusheng que será utilizado para fazer o cross-compiler lá no blog você encontra o link e o tutorial completo segundo passo baixar o boot agora vamos descomprimir a Tusheng e adicioná-la ao PET do sistema do jeito que eu estou fazendo aqui já garanto que serve para qualquer usuário e vai servir também qualquer versão que você baixar então não vamos ter problemas de incompatibilidade do tutorial no futuro agora vamos entrar no diretório do o root limpar qualquer resíduo que possa ter agora não seria necessário mas após uma compilação seria bom fazer isso caso você resolva fazer uma nova compilação então já deixo aqui o comando que problema não causa vamos criar a definição para Raspberry Pi 3 então fazemos a compilação do o boot e em em j passamos o número de processadores dedicados à tarefa como eu tenho outros processos eu coloquei só 6 deixei 2 livres a compilação é bem rápida aqui aqui nós temos o boot compilado e vamos agora criar uma definição para parâmetros que devem ser carregados durante o boot aqui eu colei também para ser mais rápido mas no site está bem mais explicado esse vídeo é mesmo para mostrar o processo agora vamos fazer o MkImage para criar o boot.screen Agora vamos criar um config txt e aqui vamos utilizar unicamente o parâmetro kernel igual o boot.bin ou seja em vez de chamarmos o kernel do Linux vamos chamar o boot agora vamos ganhar acesso de root porque como o cartão já estava no slot as partições não foram montadas automaticamente então eu vou acessar a partição de boot do raspberry aqui montando manualmente aí faço um backup do config txt original e agora faço uma cópia do config txt que foi criado do boot screen que foi criado e do boot que foi compilado próxima etapa tchau tchau